olá pessoal ainda mais um vídeo pra vocês pessoal vídeo hoje pessoal vídeo top tá bom seguinte está com seu carro lado aí o rádio para de funcionar é a luz quando você abre a porta e ela para também de acender é a luz de cortesia é a para de acender então você fica naquela o que aconteceu que eu fiz uma coisa errada queimou uma coisa tá seguinte pessoal tá quando está funcionando mais primeira coisa que pode acontecer você vai ter que olhar o fusível do carro tá porque eu fusei um dispositivo de segurança tá para não estar queimando o seu aparelho de rádio a luz tal ele vai queimar o fusível beleza mas onde você vai achar o fusível no carro tá tem um porta fusível tá nesse caso aqui a maioria dos carros né do lado esquerdo abaixa um pouquinho do volante e perde a sua perna esquerda beleza então você vem aqui ó tira aqui ó a tampa tá bom tem um desenho aqui ó tarde todos os fusíveis aí ó tá vendo ó as marcas todos fusíveis cada fusível então se você encosta aqui checa lá tá bom então tá agora pessoal vai ter que fazer teste nesse fusível tá porque se tiver funcionando tá bom ele vai tá fazendo um bip normal aqui no nosso multímetro tá se tiver ruim não vai tá fazendo porque não vai ter corrente tá bom então ó o time tudo tá aqui desligado tá você vai pegar essa escalinha aqui embaixo aqui ó tá de teste de ouro ó de 9 vindo aí considera перевendo vindo aqui ó ó até chegar aqui ó são marquinhos aqui ó ó a verão ponta cinco melhor tá em alguns últimos aqui lembra em linha desse lado aqui ó estão51 essa tabou então ok olha o que acontece só quando a perto como meu a ponte prova com o top escutando barulhinho ou seja está passando corrente aqui então tá tudo certo ok nesse caso a gente vai testar os fusíveis tá bom que vai testar um fusível por fusível tá no seu caso você tem que estar um por um tá bom como que vai estar fazendo isso tá se você olhar o fusível vai ter a parte de fora aqui ó deixa eu dar um pra vocês na parte de fora estão até vendo aí não as partinhas aqui ó são as bolinhas aqui ó aqui e aqui então aqui é o contato aqui tá vendo no fusível tá bom é que vai fazer você vai pegar uma ponta de prova vai encostar em um ea outra no outro ó então escutando barulhinho que o que significa isso que esse fusível que tá bom tá tá passando corrente aqui tá bom não gostar em outra aqui ó e eu fui fazendo isso pessoal tá até fuzil por fusível vim aqui sequência de baixo pois vem de cima aí fica gosto de vocês tá mas faça uma sequência não fica pulando ou se depois se esquece qual que você fez o teste tá bom ó tá aqui ó fui testando fui testando tá bom de cima também foi testando tá para ficar muito muito longo o vídeo tem bastante fusível aqui não é muito né mas para ficar mais curto o vídeo tá eu vou fazer um teste aqui ó aí chegou no fusível que é esse daqui ó e ele não fez o barulho tá aí você vem você pode puxar com o dedo aqui ó se tiver um licatinho quiser puxar se você tiver com medo de perder a posição depois porque tem a numeração diferente aqui ó 10 15 10 30 tá vendo faz um rabisquinho com lápis com uma caneta alguma coisa só para você saber tá faz uma bolinha tá aí eu vim aqui puxei o fusível tá puxei o fusível tá e fui olhar nele tá e olha que eu encontrei aqui ó ele rompido tá deixa eu consigo deixar para vocês verem ó e se os focou se fosse o foco vai ajudar agora né ele tava rompido pessoal hoje eu não tava funcionando tá bom se isso vocês conseguem ver ó lá na parte de tá rompido ó quando rompido tá deixa eu ficar ruim de vocês verem, ó, tá vendo aqui, ó, rompido ó, e tá rompido ó, ou seja, não tava funcionando ó, nessa parte aqui, ó tá vendo, ó, parece que tá faltando uma coisinha aqui, ó, e tá rompido, ó tá, então, ou seja, não tava funcionando tá bom aí o que que você vai tá fazendo, você vai olhar a numeração dele aqui, ó tá, você vai olhar a numeração dele aqui, ó tá, você vem aqui, olha aqui, ó a numeração dele aqui é 15 tá, 15A tá ok, ó, acho que o foco agora não vai querer ajudar, que a luz tá bem atrapalhando tá, mas tá com a marcação de ó lá, viu, ó, 15 ali tá, 15A tá bom, ou seja, você vai ter que tá trocando esse fusível e colocando um de 15, tá bom aí o que que eu fiz aqui, tá, eu procurei aqui um de 15, tá vendo um de 15 aqui, ó eu procurei um de 15 e falei, ó, vou fazer o teste de 15 aqui pra ver se é se é isso mesmo, tá, depois você devolve lá o fusível, pessoal, não esquece não se eu peguei aqui, ó, recoloquei aqui e a luz do meu painel acendeu e a luz do de cortesia aqui, ela acendeu, ó tá bom, deixa eu mostrar aqui, ó a luz acesa, ó, tá vendo ela acendeu, voltou a funcionar o rádio, já fez o barulhinho ali voltou a funcionar também, pessoal, tá então é isso, tá, era o fusível que estava queimado, tá, eu vou tirar aqui e vai apagar a luz lá, ó tá, apagou a luz, tá então eu devolvo o fusível novamente de 15, que era aqui, tá e agora eu vou numa alta elétrica e simplesmente eu vou lá e peço um fusível de 15 pra ele, tá tá vendo, deu pra ver melhor o rompido aí, ó fusível rompido, tá vendo, ó quando vocês pegarem, vocês vão ver o fusível queimado tá, aqui, pessoal, tá, simplesmente agora eu vou numa alta elétrica vou lá, pago 30, 40 centavos em cada fusível aí, tá bom o interessante, pessoal tá, vocês acharam aqui se vocês estiverem, por exemplo, fazendo o teste vocês fazendo o teste aqui primeiro, segundo, terceiro já deu queimado tá, o interessante é vocês continuarem olhando aqui, tá se tem mais algum queimado porque às vezes você vai naquela ansiedade ah, esse fusível aqui tá queimado já tira, vai lá e compra outro coloca aqui funciona normal, mas meu, dá uma olhada aqui no restante quem sabe tem uma coisa queimada aqui, né aproveita que você tá com a mão na massa e olha tudo aí, tá e aproveita também, pessoal pra vocês estarem comprando é, fusível reserva, tá bom você vai gastar aqui uns 4 reais, acho acho que nem isso 4 reais, 5 reais pra tá trocando aqui são então como que você vai fazer você olha um por um aqui, ó você vai lá e pede, ó eu quero um de 30 eu quero um de 10 eu quero um de 15 que você já vai tá usando então compra mais um de 15 que é a reserva quero um de 15 quero um de 20 um de 7,5 um de 5 e pronto, tá deixa guardadinho aí no no porta-luva algum lugar de vocês aí que vocês gostem, tá deixa guardado aí numa caixinha uma caixinha de fósforo alguma coisa, tá deixa tudo guardado tá então é isso, pessoal, tá tá aqui, ó um teste simples, tá se você quiser testar o seu eletricista agora é a hora devolve lá fala pra ele que tem uma coisa errada no seu carro aí você vê se é o fusível ou não, tá e pessoal, o seguinte não pode colocar fusível tá ah, eu tenho um de 15 aqui mas eu tenho um caso aqui de 20 então vou colocar vai funcionar? vai funcionar só que é o seguinte pode ser o seu rádio com uma afiação com problema, tá se ficar queimando direto aí sim, pessoal tem que levar uma alta elétrica e ver o que que tá acontecendo com o carro, tá bom se você colocar de uma operagem maior se tiver algum defeito no rádio algum fio encostando na carcaça aí é perigoso porque o fio tá encostando na carcaça e queima o fusível beleza tá mas se você colocar um fusível com operagem maior vai encostar na carcaça e não vai queimar o fusível então é risco, pessoal tá risco de alguma coisa perigosa acontecer no seu carro tá bom então vai lá troca olha no manual tudo certinho pra ver se é esse o fusível mesmo tá mas geralmente é tá pessoal se você tá com o carro há bastante tempo tá e não queimou o fusível queima mesmo tá o fusível queima mesmo você vai lá coloca o igual de 15 e vai olhando tá se o seu rádio novo queimar a luz parar de acender tem alguma coisa errada aí tá mas é a princípio é isso o fusível queimado você vai lá e troca tá não tem né erro você vai lá e troca por outro tá e vai vai acompanhando o andamento do carro beleza pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo curta esse vídeo se inscreva no nosso canal qualquer dúvida comenta não vai fazer nada só aí qualquer dúvida comenta o vídeo tá bom pessoal então é isso só trocar o fusível você vai economizar uma mão de obra aí com o eletricista aí e é isso aí beleza pessoal valeu um abraço tchau 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 tchau